E está no ar mais uma banda por aí, super especial, versão internacional. Hoje a gente recebe aqui a cantora e compositora Dota Quer. A Dota é alemã, mas tem muita influência do Brasil. Ela cresceu ouvindo MPB e Bossa Nova, fala um português praticamente perfeito e já tem mais de 10 discos lançados entre trabalhos solo e trabalhos com a banda. E ultimamente ela tem estado aqui no Brasil gravando com o Chico César. E você estava hospedada então na casa do Chico César. Foi. O Chico você conheceu como exatamente? Nós nos conhecíamos em Belém. Depois de um show dele, a produtora nos apresentou. E agora a gente vai para o aeroporto então. Vocês vão voltar para a Alemanha. Quanto tempo vocês ficaram aqui dessa vez em São Paulo? Cinco dias. Cinco dias? É, foi muito culto. Que pouco. E como é que começou a sua relação com a música brasileira? Seu envolvimento com a música brasileira? É uma história longa. Eu tinha um babá, um homem de São Paulo que cuidava de nós quando éramos crianças. Aham. Aí ele morava em Belém e era cineasta e quando não ganhava dinheiro de ser cineasta, ele cuidava de nós. Aham. E ele morreu num acidente de bicicleta lá em Belém. Nossa. É. Fiquei muito triste. Ele estava cuidando quando tinha três anos e ficou até... Ele morreu quando eu tinha nove. Aham. Aham. Ele me deixou um disco... Não um disco. Um fita cacete. Da Elis Regina. Ela cantando música brasileira. Cantando águas de março, por exemplo. Aham. Eu me apaixonei por essa música. Eu memorizei a letra toda sem falar nenhuma palavra portuguesa. Depois, sempre quis viajar ao Brasil, conhecer, aprender português para entender o que estava cantando. E aprender mais. Sobretudo, aprender mais na música. Passei quase um ano em Fortaleza. Travei junto com um compositor de lá. Aham. Danilo Guilhem. Aham. E a gente gravou um disco com o músico Cearense. E foi muito legal. Os meus amigos se mudaram para São Paulo. Aham. Eu voltei em 2007. Passei meio ano aqui. E também já conheci o Chico. E foi muito na casa dele. Você já tem mais de dez discos lançados? É. De onde vem tanta inspiração? Eu gosto muito de fazer. Eu amo tocar música, cantar. E a gente vai lançar um disco agora em janeiro. Estamos nos preparando. Na verdade é assim. A gente volta agora para a Alemanha e tem mais quatro dias de estúdio e tem que ter tudo pronto. É o teu trabalho com a banda. De Stad Piraten. Stad Piraten. Stad Piraten. O nome da banda era isso, mas depois a gente resolveu deixar mais curto. Deixar só Dota. Sempre era Dota e Stad Piraten. Aí ninguém gostava muito desse nome. Porque parece um pouco de teatro, não sei, para criança. Não tinha a ver com a banda, né? E antes ainda teve uma fase que era... De Kleingeld Prinzetten. Muito bem. A verdade. A Princesa das Gurjetas. Isso. E por que vocês tinham esse nome? De onde veio esse apelido? Porque me ia muito bem fazendo basking e me chamava Princeda. Quanto tempo você ficou basking? Três verões, né? Eu não fiz o ano todo no verão. Foi legal. E tinha a ver também... Eu queria... Como diz? Experimentar as minhas músicas. Porque tinha feito músicas e se você fez uma canção, automaticamente tem um público que quer ouvir, né? Sim. Então você vai lá onde tem o público. Eu já vendia discos na rua. Um disco feito no computador, né? Eu comecei assim, né? Fazendo os discos no meu computador. Fazendo uma capa meio improvisada de cartão. Eu convidei amigos em casa e a gente fez juntos as capas. E depois, quando eu tinha vendido uma grande quantidade disso, eu tinha dinheiro pra mandar pra fábrica mesmo. Aí, assim começou o selo. Qual que é o nome do selo? Klanger Princesse Records. E a verdade é que você recebeu uma proposta bem generosa da Universal? Foi. Pra gravar e recusou. Recusei. E não me arrepenti. Eu não me sentia bem com isso. Já tinha trabalhado tanto independente e criado essa coisa de nada, né? Vocês também tiveram um convite pra tocar um show em 2005 que estava relacionado às eleições do governo alemão. Foi. E vocês também recusaram, né? É. Tinha vários partidos políticos que queriam que a gente toque. Mas eu... não. Acho que a música tem a capacidade... Pode abrir os corações. Entra lá no coração das pessoas direto. Sim. E se você entra no palco, canta música e depois... Alguém vai subir nesse palco e falar com o motivo de obter um poder. Um poder político. Isso não combina. É um pouco abusivo da música. Abusar da música, né? Abusar da música. Vamos de música? Vamos! É. 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 e a luta e a camada e a camada e um salão e um salão e um salão para o pão e isso é por isso que eu meio a world é o que é feito um trommelndo com plástico com a zanrata e bateria a world é o que é feito é da e da e da aus Notíquia e o resto é o resto é utopia Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E você vive sua própria copia A world é o que é feito É da e da hinaus, não é necessidade E o resto é o resto da copia